Fala aí galera que acessa Games Fever hoje trazendo aqui um pouquinho de Syndicate Essa entrada é meio psicodélica Então finalmente aí trazendo FPS Syndicate pra vocês Syndicate é um remake de um jogo de 93 Era um jogo de estratégia pra PC em 93 Que conta aí o universo que a terra foi dominada por chips de computador Pode ser assim Eu fiz um vídeo do co-op com meus amigos no Playstation 3 que era a demo dele Quem quiser conhecer o modo co-op do jogo que dá pra jogar até com 4 pessoas Assiste aí, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Aí vocês assistem lá, dá uma conferida como é que é em co-op Mas eu vou começar aqui o jogo de novo Eu não comecei a jogar, eu vou fazer isso aqui gravando Seja lá o que Deus quiser Vamos jogar no normal mesmo Então os chips do computador dominou o mundo Aqui ó, 1993 que é quando lançou o jogo Aí em 2017 que é quando o mundo criou essa Eurocorp que fez vários chips Blá 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 Aí ele vai contar aqui a história um pouquinho do universo Vai falar que o mundo foi dominado Algumas pessoas foram excluídas do mundo Houve um monte de guerra Blá 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 Então eu não sei se dá pra pular isso aqui Bom, não dá Então é um jogo de FPS com gráficos muito bons Eu só joguei um pouquinho pra testar o som do jogo Pra poder gravar É, eu joguei uns 10 minutos Gostei bastante dos gráficos, agora são muito bonitos Aí ó, tá mostrando aí qual que era a população do mundo É, eram de 15 bilhões de pessoas Depois desenfriou esse negócio de chip Chips de elite Eu não conheço muito bem a história gente Eu só dei uma lidinha nos resumos da internet Mas eu tô aí jogando E nesse jogo você é um dos agentes lá Uns agentes de elite Que tem chip de elite na cabeça Então você é um dos caras que protege lá uma parte Vou tentar descobrir um pouco da história ainda Que eu não, eu não manjei nada Mas tá aí o Syndicate que é um FPS muito legal Então vamos jogar ele aí Então a gente tá em Nova York aqui em 2069 Então vou mostrar aqui um pouquinho do jogo pra vocês hoje É, vamos esperar carregar aqui Lembrando que eu tô jogando no PC E o jogo tá disponível também pro Xbox 360 e Playstation 3 Com o modo cópia até pra 4 pessoas Então o modo cópia são missõezinhas Assim pra você jogar com seus amigos Não é a campanha infelizmente Só são missõezinhas pequenas Pra você jogar com seus amigos Mas é um modo muito divertido Não deixem de conferir o link aí na descrição do vídeo Pra vocês verem o modo cópia lá com meus amigos Então vamos jogar aqui um pouco da história agora Então a gente, esse agente aí Que ficou preso aí, não sei porque Não sei, não joguei o jogo gente Não vou falar muito da história sobre ele Só sei que a terra é dominada pelos chips de computador Tem umas guerras loucas Eu sou um agente de elite E é isso aí Então vamos pro jogo Parece que os caras iam me transferir pra algum lugar Então o cara vem aí e começa a me socar Aí o nosso sistema aqui inicializou Um chip que tá ali na nossa cabeça Parece, depois a gente levar essa porrada Agora eu tô levando vários socos Então vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui A gente pode clicar 1 ou 2 pra executar o cara Vamos apertar com o 3 Dá uma cabeçada nele Esse aqui é o System Overlay Que a gente pode ver Um pouquinho do Dos caras invisíveis É, que eu não tô mostrando Deixa eu apertar aqui pra soltar o carinha aqui Vocês podem ver que o gráfico é muito bonito desse jogo Gostei muito do gráfico do jogo até agora É, não é aquele jogo de FPS Só que você vai ter que atirar que nem um maluco Agora eles vão começar a atirar aqui em mim Vou ter que correr É, peraí, deixa eu fugir aqui Então ó, vocês podem ver que o jogo é muito bonito Bem bilhante, bem detalhado Gostei bastante E assim, eu assisti alguns vídeos sobre o Syndicate de 93 Que era o jogo de estratégia no PC Então o jogo de estratégia Ele acaba sendo até um joguinho de estratégia Porque o que eu joguei aqui do jogo E o modo copy Você não pode ficar aí Avançando que nem louco Atirando que nem um Um maluco Você tem que ir dar Você tem que ir devagarinho Se escondendo Ó, o cara tá atirando aqui em mim Maldito Não atira em mim Não atira em mim Aqui no comecinho do jogo Eu só tenho esse System Overlay Que mostra Os pontos em laranja ali São os São os São os inimigos E aqui a gente pode apertar E Aqui pra gente... Opa, E to the door Calma aí gente Peraí, peraí, peraí Ô caramba Não, 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 não Não é isso que eu quero Ó lá A gente pode vir aqui ó E quebrar os chips das... Das máquinas Com o poder do nosso chip Algum bagulho assim A gente pode dar um breach no inimigo A gente pode invadir Hackear o cara E... E derrotar algumas máquinas Porque a gente tem chips de elite A gente é um agente de elite Então a gente pegou o cara aqui Voa no chão e plack Na cabeça dele Eu vou... Eu vou falar um pouquinho daquele sistema Quando aparecer um inimigo mais bonitinho Aquilo lá foi meio... Foi... Não deu pra explicar direitinho Então vamos ver aqui Hã... Aqui acho que a gente vai pegar algumas... Umas armas Vamos executar o cara Nossa! Bem na cabeça Hã... Então aqui a gente tem a arma A arma é legal Ela mostra quantas balas Tá no nosso... Nosso tambor Quantas balas tem nos pentes Aí tem o tipo da arma Ó... Essa... Essa bala aqui acho que ela... Ela passa por parede e tal Ela é uma bala penetrante E essa aqui é a bala... Com red fire alto Então tem... Tem vários tipos de bala Achei bem legal isso aqui Aqui a gente pode ver... Aquele modo lá Que ele mostra os inimigos em laranja e tal Vamos quebrar isso aqui Bem pedreiro o cara Então eu comecei a jogar agora aqui com vocês gente Não joguei muito Aqui tem uma televisão Vamos quebrar É... Aqui a gente tem que apertar aqui pra achar uma propaganda Aqui ó... Achei Beleza É... Lembrando que o... Essas... Essas habilidades ela tem uns... Uma porcentagem ó... Ali embaixo na direita Esse dart overlay Esse negócio de ficar preto aqui Ela tem 100% Aí você vai usando... E... Acaba... Acaba gastando Então você tem que esperar recarregar Então não dá pra ficar usando as habilidades toda hora Aqui eu tenho que ativar aqui um... Portão Ó... Ali tem uns inimigos ó... Eles estão em laranja Então a gente pode ver eles aqui ó... Já matei... Esse modo aqui, Burst Fire, é muito ruim Vamos usar o modo clássico aqui Opa, peraí Que é um tiro só Já matei aqui Então é um jogo de analisar gente Não é... Assim... Não é um FPS pra você sair correndo que nem louco É uma analisada no terreno É mais ou menos como eu vi que o jogo Syndicate é o original Que é um... Era um... Era um... Era um... Tipo um RPGzinho assim Que você ia ter que ir derrotando os carinhas nos corredores dos lugares Então é um... É um jogo aqui... Esse aqui ó... Peraí... Aqui dá pra pegar a cover ó... Então é um jogo pra você usar uma estratégia Ó lá... Aqui a gente pode olhar aqui ó... Que legal Então vamos... Ver aqui o que vai rolar Não apareceu ninguém Opa! Tem inimigo aqui Ó lá... Parece que o sistema não viu Vamos pegar o cara aqui na coronhada Olha aí amiguinho! Pó! Nossa... Tirei no pescoço do cara Cadê o cara? Ó lá... Tem um ali e um ali Vamos matar aquele cara ali E... Sistema ajuda pra caramba Ele também dá um... Tipo um slow motion assim Ai... Também... Ai, ai... Ai... Não, não... Vai, 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 vai ferrar E... Eu tô gostando, tô gostando Pro início de jogo de FPS tá bem legal Bem legal Eu sei que muita gente não gosta de jogo de FPS pra jogar campanha Só quer saber de multiplayer e tal Vê se que FPS é só multiplayer Mas eu... Eu acompanho as campanhas Um exemplo claro disso é o Modern Warfare 3 e o Battlefield 3 É... Acho que uns 80% das pessoas que tem o jogo, que eu conheço, nunca fecharam a campanha Eu já fechei a campanha do Battlefield 3 e do Modern Warfare 3 Eu acho a campanha dos dois muito boa A campanha do Modern Warfare 3 com a... Com o Capitão Price e Super... Super Humble Chuck Norris e a... E a campanha do Battlefield 3 lá com o soldado Puta... É muito boa, cara Eu não sei como o pessoal não joga as campanhas dos jogos de FPS ultimamente Só quer saber do multiplayer Vale muito a pena Agora eu peguei esse rifle de assalto aqui Vamo... Vamo... Vamo dar uma leg aqui pra cá Por enquanto eu só tenho isso aqui na... No co-op A gente tinha uma... Uma skill chamada Backfire Que... Opa! Eles vão matar aquela mulher aqui Ah! Eles mataram! Malditos! Opa! Ai meu deus! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu esqueci que no co-op dá pra seu amigo reviver você, né? Aqui não dá Aqui morreu já era Deixa eu pegar um pouco de cover que recupera a vida Magicamente, né? Jogos de FPS sempre são assim Agora, né? Ultimamente É engraçado, né? No jogo de FPS o cara leva o tiro Você pega a cover magicamente e ele cura os danos, né? Vamo pegar essa bala aqui que ela é pra penetrar os lugares Ui, penetrar Ó, tipo exemplo O soldado tá ali, ó Ó lá, deu um tiro na cabeça e ele morreu, ó Mas, ó, exemplo Você tá olhando pra cá Aí tem aquela... Aquele botijão de gás ali A gente dá um tiro, ó Ele passa por dentro da parede e explode o botijão Vai entender, né? É um tiro penetrante Ui Ó lá, eu vou matar o cara aqui Eu vou varar o cara Acho que ele morreu Ah não, ele foi pra lá Ó lá, varei o cara na parede Opa Ai, 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 ai Da onde? Da onde? Ó, tem uns caras ali Vamo destruir Ó, matei um maluco ali Eu não tinha visto ele, mas eu matei Opa Tô levando tiro da onde? Pera aí Ali, ó Pela parede, hein, ó Varando a parede você mata o cara com essas balas, ó Que legal Ah, não matou Agora matou Então, é um jogo legal, gente É um jogo legal Eu gostei Gostei bastante Achei o visual bem bacana Achei um tema legal Porque Eu faço curso da faculdade de tecnologia Isso aqui é um conceito legal, assim Tudo ser controlado por chips E ai, você vem... Bem, sei lá Eu sei, é muito futurístico É muito surreal Muito fictício Mas eu acho legal Vamos quebrar aqui pra fugir do helicóptero Eu acho legal Se o mundo fosse controlado por chips Ia ser muito mais simples Identificação Identificação biométrica Identificação ocular Nossa, eu sonho muito com esse universo meio louco Vamos sentar aqui na cadeira pra falar com a tia Eu nem sei quem é ela, mas beleza Parece que eles vão me escanear agora Olha lá, eles vão olhar o que eu fiz Uau, que legal Espera, deixa eu... Olha que legal Olha que legal Ok, essa parte é classificada Mas o protocolo diz que... O que? Você está me ensinando no protocolo para o meu projeto Sai! A mulher não quer que... A mulher não quer que... Eles revelem uma parte do... Desse projeto aqui Quer que ela... Que deixa classificado Deixa secreto Todo mundo quer um pedacinho de mim Eu sou muito valioso Ela está falando Ela vai me dar alguma coisa mais... Intensa? Ô, louco Suicide Tem uma skill ali embaixo do Suicide Eu nem sei como é que ativa ela Você sabe que eu tenho minhas dúvidas Mas eu tenho que te dizer O Dart 6 parece promissor Ele vai revolucionar a indústria de chip E esse cara... Ele só continua nos surpreendendo Eu sou... Parece que o meu nome é Kilo Ah, então eu era um agente que estava testando o Dart 6 Que é o novo... O novo sistema deles O novo chip deles É, meu nome é Kilo mesmo Nossa, que nome bom hein, Kilo Ah, isso aqui era um... Um protótipo de chip novo O novo... Ah, entendi Bom, tá bom tio, eu não gostei de você No mínimo eu vou matar esse cara no final do jogo Não sei Parece que vai dar merda isso aqui ainda Lily here is not sure you're ready for a field mission But Merritt thinks otherwise And I'd like to find out of his right I've got this little thing coming up That you'd be just perfect for me I'll see Gary Chang Chief Psych engineer at Aspari They're equivalent to Lily here Except for work My sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the Dart 6 It's a key In fact, it's worse than that Bom gente, vamo pular essa parte chata Bom, acabou o chatzinho aqui A gente vai ter que ir atrás uns caras aí Um outro doutor Pra falar sobre essa porcaria aí de chip Pra caçar ele, não sei Vamo ver aqui Eu vou com esse agente banana aqui Então vamo lá Bom, então vamo lá Eu sou uma arma, me comande É Não precisa controlar um exército inteiro Que tem chips na cabeça A gente manda e eles fazem Isso ia ser bem interessante Claro que esse é controle humano É meio louco pensar nisso Mas... Mas... É interessante Agora parece que a gente vai fazer um teste aqui Sobre... Teste de suicídio aqui Ó lá Tem um inimigo ali Ela tá falando que eu posso matar os caras Fazer eles se suicidarem Vamo ver como é que funciona esse treco Ué Pera aí, vamo ver aqui É, ele tá explicando como é que funciona o Dart Overlay lá Ah, legal Então esse aqui é um mini tutorial aí de como é que funciona as coisas Então vamo apertar suicide aqui ó, deu um breach no cara E eu acho que ele se matou Ah, legal, ele se matou Hihi Ó lá Da hora é isso A gente explodiu o chipt na cabeça dos caras Isso é legal, a pessoa tem um monte de inimigo assim Aí você dá um suicide no cara Aí ele vira uma bomba assim, explode Isso... É isso que eu tô falando É isso que seria interessante Melhor que essa ficção né, mas Seria bem interessante Starting challenge Então vai ter um desafio aqui pra mim Ah, vamo ver aqui Bom galera, eu recomecei aqui ó, o teste porque ele tinha dado um pequeno bug Então vamo... Dá pra gente suicidar todo mundo, ó que legal Vamo fazer eles se suicidarem, vai Ó, vamo fazer isso aqui se suicidar Ahhhh Puff, matou todo mundo ali Vamo esperar o cara chegar ali, vamo matar ele Vamo ver se pega aquele terceiro cara, ele ainda pegou É assim que funciona o hackeamento de chip, ó, bem legal A gente obriga os caras a se suicidarem porque a gente é uma classe dominante, uma classe de elite Isso é bem bizarro né Mas, então tá aí galera, um pouquinho de syndicate pra vocês Vocês entenderam como é que funciona esse... Branqueamento aqui de chips Eu vou fazer mais vídeos sobre o jogo, podem deixar E é isso aí, um abração e até a próxima, falou!